Bom dia para o meu querido amigo Paulo Araújo, que é, sem nenhuma dúvida, uma figura de grande valor, gosto muito desse Paulo, gosto de graças, gosto de graças, bom dia também aos nossos queridos ouvintes, que eu também gosto demais. Paulo, hoje nós vamos falar sobre responsabilidade e também sobre compreensão, tá bom? O nosso editorial. Não custa entender que nós vivemos tempos difíceis, minha gente, marcadas principalmente pela intolerância. Basta ver o que acontece nas redes sociais, né? Mas isso não é só nas redes sociais, não, isso acontece também no dia a dia. Intolerância acontece, por exemplo, a vizinha botou aqui, puxou a água da sarjeta para adiante, aí a outra disse, acabei de lavar meu esgoto, peraí, aí volta de novo a água para o esgoto, seguindo da contramão do... Aí começa aquela confusão, viu Paulo? Daqui a pouco se instala esse comportamento tristíssimo que é a intolerância, inclusive das próprias vizinhanças, né? Isso aí acontece demais. Tô falando aqui numa cena recorrente nas nossas cidades, aqui nos nossos bairros. A sociedade está repleta, meu caro Paulo e ouvintes, de agressores gratuitos, contumazes agressores. São pessoas que se especializaram, parece até que frequentaram uma universidade da esculhambação dos outros, de esculhambar os outros, em viver às custas desse tipo de expediente. E essas pessoas são muito recrutadas por governos e vivem às custas também dos governos e não prestam conta dos seus atos, não é? Porque na grande maioria das vezes, a gente fazendo uma observação, não precisa ser uma observação profunda, superficial. essas redes sociais intolerantes, muitas vezes repletas de mentiras sobre pessoas de bem da sociedade, você ser de bem hoje não é interessante para essas pessoas. Elas são mantidas por governos, são mantidas por partidos políticos, são mantidas por elementos lá naquela Câmara Nossa Federal, naquele paraíso, naquela ilha da fantasia que é Brasília. E eles pagam essas pessoas assessores permanentes, constantes, eles não saem nunca do poder. E aí a intolerância se instala nessas pessoas porque são elementos que se alimentam secularmente da miséria, uma miséria que é evidente e que todo mundo está vendo aí, né? No Brasil, no Piauí principalmente, que é um dos estados mais pobres, o Piauí hoje só ganha do Maranhão e às vezes o Maranhão ganha do Piauí em termos de pobreza. Hoje, nós estamos ganhando do Maranhão, estamos mais pobres do que o Maranhão. Pode ser que no ano que vem, no novo estudo aí realizado pelo IBGE, de repente ele passou uma casa, mas é o segundo mais pobre ou o mais pobre ano a ano, alternando com o Maranhão, bem aqui do lado. Existem essas ilhas da fantasia. Mas também existe, meu caro Paulo, para quem se alimenta da intolerância, para quem se alimenta da miséria, uma lei chamada Lei do Eterno Retorno. Outro dia eu falei sobre isso aqui no programa, ao abordar o livro da Rhonda Birney, aquele livro que, né? A Lei da Atração, que é o segredo, fala sobre a Lei da Atração, sobre a Lei do Eterno Retorno. Tudo aquilo que você faz de bom ou de ruim, volta para você. Não é nada místico, não tem nenhum misticismo disso, não tem macumba, não tem bruxaria, é apenas a energia. Porque você acumula energias negativas na medida em que você faz o mal. E você acumula energias positivas na medida em que você faz o bem. Você acorda de manhã alegre, satisfeito. Imagine quando você acorda alegre, satisfeito, a disposição que você tem para conquistar, para obter sucesso nas suas atribuições, nas suas atividades que você vai desempenhar naquele dia. Agora pense a mesma coisa com essas pessoas que reacordam os zangados, você dá bom dia, bom dia de quê? Ou então você dá bom dia, a pessoa diz, era bom se fosse, né? Bom dia, bom de ficar. É assim, as pessoas, quando elas são infelizes, quando elas não são rancorosas, aí elas têm um rancor dentro do coração delas e elas só sabem disseminar coisa ruim. Às vezes dizer uma coisa que não ouviu, falar mal do outro, só para falar gratuitamente. Chamar o outro de vagabundo hoje é uma palavra muito comum. Esse é um vagabundo, só porque não gosta da pessoa. Ou então esse é um bandido. Eu não gosto do indivíduo, aí pronto, já vou xingar ele de tudo. Não pode ser assim. Quer dizer, você observe bem que todas essas coisas, elas voltam. É a lei do eterno retorno. Assim pode até não parecer, minha gente. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, aqui na Rádio FM Cultura, que é uma rádio abalizada, que é uma rádio que tem credencial, que é uma rádio que tem fundamentação, tem uma programação voltada para o interesse da nossa sociedade, pode não parecer. Mas essas pessoas que fazem isso, bom dia, bom dia de quê? Não é nada de bom dia. Essas pessoas, elas são pessoas infelizes. E por causa disso, elas tentam arrastar outras pessoas para o seu espaço de infelicidade, de extrema infelicidade. Elas fazem isso. Elas são infelizes e tentam lhe arrastar também. Na hora que ela lhe diz aquela palavra, bom dia, bom dia de quê? Aí você já fica logo retraído. Então você já tem um pequeno, um sentimento de negatividade, um sentimento de retração dentro de você. Começa a surgir esse movimento negativo dentro. Aí você precisa despertar. Eu geralmente, quando amanhece o dia, eu vou para o sol, né? Eu vou para o sol e abro aqui o meu, chamam é plexo solar, é Paulo, isso aqui. Abro para receber a energia solar, né, de frente. Entendeu? E aí eu sei que é um bom dia, porque sempre é um bom dia. Quem faz o bom dia é você. Às vezes as coisas estão ruins, mas as coisas, não é preciso que você interiormente esteja. Porque se você também estiver ruim, você não vai conseguir resolver os problemas que tem para resolver. Então a primeira coisa, bom dia para o sol, bom dia para a natureza, bom dia a flor do dia, não é? Por isso essas pessoas lhe invejam. Não estou dizendo de mim, não. Estou dizendo de quem é feliz. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Mas todas as pessoas que são felizes são invejadas. Todas as pessoas que são realizadas são invejadas e são atacadas e são agredidas, chamadas por aquele nome que eu disse, vagabundo, bandido. E os indivíduos que atacam estão tomados por sentimentos ruins, de inveja e agridem. Fazem isso sem qualquer remorso, embora tenham consciência da sua inutilidade ou da inutilidade dos seus atos, dos seus gestos, da sua agressividade desmedida, desnecessária, numa sociedade que precisa cada vez mais de ações positivas, de boas notícias, de gente do bem. É o que nós estamos precisando. Essas pessoas, lamentavelmente negativas, elas são dependentes, dependem de outras pessoas para simular, simular, é uma palavra interessante, simular sua realização. Elas se encostam, na verdade, no sucesso dos outros. Ela não tem sucesso. Aí ela vai, quem é? O fulano ali é o empresário, vai lá no empresário, vai lá e fica encostado naquele empresário. É o encosto, essa pessoa indivídua, esse indivíduo infeliz. Vai no político, encosta no político e passa a atacar os outros em nome daquele como se fosse aquele. Mas isso também precisa que a gente tenha capacidade de dirimir. Vamos dar uma olhadinha na gente mesmo, né? Para que a gente contribua mais com ações positivas, com ações que são necessárias para uma vida melhor, para uma cidade melhor, para um estado melhor, para um país melhor e para um mundo melhor. É isso que nós temos a dizer hoje na abertura do nosso nosso programa. É o nosso editorial de hoje.